Neste tutorial de desenho, você aprende a desenhar o Coringa no mesmo estilo do quadrinho A Piada Mortal. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e vamos fazer aqui aquele Coringoso bonitoso no estilo do Brian Boland, que o cara manda demais, fez aquele Coringa clássico quando eu penso Coringa também. Lógico, fora o Coringa do Bruce Chim, esse aqui é o segundo que vem logo na minha cara. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar de novo naquele básico, né? Qual é que vai ser a nossa estrutura inicial? E aqui a gente vai ter um ângulo que é mais ou menos assim, o rosto tá um pouquinho pra baixo. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, talvez menos virado, algo mais ou menos assim, certo? Então, algo desse jeito vai ser muito legal, a gente já consegue fazer uma coisa. E a dica inicial aqui é, rosto baixou, orelha subiu, ok? Então, vamos embora. Vamos fazer aqui do lado uma bolona, assim como nós fizemos em cada um desses tutoriais aqui. Deve estar ficando careca de saber, né? Dessas coisas. Beleza, vamos cortar isto daqui ao meio e continuar descendo até aqui embaixo. E uma linha horizontal aqui que vai ter uma curva nela, porque esse Coringa aqui vai estar olhando um pouquinho pra baixo. Corta a lateral dessa parada e a gente pode imaginar já algumas coisas muito legais acontecendo por aqui. Eu já vou supor que aqui é onde a gente vai ter o encontro desses músculos faciais. A gente vai ter aqui uma baita de uma sobrancelha maneira subindo. Vou começar com isso, ó. Esse aqui vai ser a minha estrutura básica, a sobrancelha vindo literalmente assim. Eu acho que esse é um formato um pouco estranho, mas que depois você vai ver quando a gente completa, ele fica um pouquinho mais fazendo sentido. Quer saber, ó? Vamos imaginar o rosto dele por inteiro. Eu acho que o nariz seria mais ou menos por aqui, ó. Onde a gente consegue ter ele ainda próximo, né? Você pode ver que não é o nariz tão comprido assim. Eu acho que é porque a pontinha dele vai estar lá embaixo. Dá a impressão que é o nariz bem comprido, mas não é tão comprido assim. E agora com isso daqui a gente consegue imaginar a posição do queixo, talvez. Algo por aqui ou mais pra cima. Vamos testar. O que eu quero fazer, ó? Dar a puxada de uma linha lá daquela lateral. Isso aqui vai ser muito bom pra gente conseguir encontrar o músculo que vai fazer este queixo aqui. Então vamos imaginar aqui a parte das bochechas, né? Das maçãs do rosto ou algo do gênero. E a gente pode ter logo aqui também um maxilarzinho. Olha só, tá aparecendo já aquele coringoso, naquele estelinho clássico quadrinesco. Vamos ver. Perfeito. Então é isso que a gente vai ter, né? Um rosto realmente muito fino e com as maçãs aqui do rosto, né? Com as bochechas muito saltadas. E lógico, a gente vai aproveitar tudo isso pra fazer aquele visu do coringa. Beleza. Nariz fino, queixo fino, cara fina. A finura parece que é o código pra gente conseguir fazer isso daqui. Antes da gente avançar pra outros detalhes, eu acho que a gente pode imaginar aqui a estrutura da boca. A gente vai ter aqui em cima do nariz, é onde a gente vai ter saindo aquela primeira dobra que vai levar a gente pra aquele sorrisão macabro, porque a gente precisa ter um sorriso aqui, né galera? O coringa precisa ter um sorrisão. Eu vou adicionar aqui já, ó, uma bordinha preta, um cantinho preto, um recesso, um lugar onde a luz não conseguiu atingir por causa das dobras que o rosto fez naquele local. E isso é muito legal, isso aqui ajuda, especialmente no estilo de quadrinhos, você a definir muita coisa. E aqui a gente pode tacar aqueles clássicos tracinhos, não é mesmo? Curiosamente, a bola que nós fizemos pro rosto encaixou muito bem aonde eu queria colocar a boca dele. Olha só, isso aqui foi realmente não planejado, mas parece que deu certo neste caso. Vamos fazer aqui um lábio duplo com duas linhas assim. E seguindo esse formato que a gente puxou aqui da lateral, a gente consegue seguir e ir fazendo a parte do lábio. Essa parte aqui do lábio eu estou assumindo que é a parte mais externa do lábio, porque a gente quer ainda, ó, esse espacinho aqui, né, nessa lateral aqui. Isso aqui vai ajudar a gente um pouco mais pra frente. Aqui embaixo eu já consigo imaginar um pouquinho de volume no queixo, talvez um furinho aqui, ó, e alguma coisa assim. Vamos fazer o lábio inferior, ó, vamos prosseguir aqui puxando este lábio de baixo. Aqui a beissola, faz o lábio. E não fique assustado, no começo vai ficar um pouco estranho mesmo esse lábio com linha dupla, né? Que normalmente os lábios a gente faz ou a linha de cima, né, quando a gente vai fazer aquela boca mais masculina. A gente normalmente define ali, né, aquela parte do meio e faz algo assim. E aí pronto, a gente já fala, né, terminou. Mas nesse caso aqui a gente tá fazendo algo bem assim, né, e isso parece um pouco esquisito. Mas no caso do Coringa funciona muito bem, você verá. Agora o que eu quero fazer aqui é planejar a altura dos meus dentes. Porque o Coringa, especialmente nesse estilo, tem os dentes muito compridos. Então eu acho que o dente mais ou menos por aqui seria legal. A gente pode fazer a parte de baixo dos dentes aqui. Ele vai tá com a boca aberta, então, neste caso. Antes da gente fazer isso, vamos lá pras orelhas? Eu acho que a gente pode colocá-las aqui. Então eu vou subir um pouquinho as orelhas, já que a gente tá tratando aqui de um personagem que tá olhando um pouco pra baixo. As orelhas podem acontecer aqui, onde seriam, na verdade, né, parece um pouco altas. Mas você vai ver que funciona tudo. Quando a gente aplica aqui o conjunto, os contextos estão funcionando. Show de bola. Ó, vamos fazer a sobrancelha agora. Eu gosto disso, a gente vai pulando, né, cada hora em um pedaço da arte, cada hora em um pedaço do desenho. E a gente não fica muito preocupado em fazer tudo perfeitinho de uma vez só, ou ficar muito, né, ali só em uma área da arte. A gente vai passeando pelos lugares e vendo exatamente o que precisa ser feito. Ah, o que a gente pode fazer é dar uma deletada, né, uma apagada aqui em algumas dessas linhas que nós fizemos no nosso esboço. Isso também é algo que você faria aí com o lápis, né, se você estiver treinando esses tutoriais aqui no meio mais tradicional. Essa aqui é a melhor forma de você fazer isso, né. Chega aí com a borracha e vai apagando aqui. Eu normalmente não apagava nada porque eu gosto muito de fazer esse tipo de desenho aqui, né. Esse tipo de personagem que eu gosto de desenhar dessa forma, né, de estudar. É realmente pra prática, né, eu gosto disso daqui realmente pra fazer com que eu continue ativo e desenhando e fazendo coisas legais. Então, eu acho que esse é um objetivo aqui também nesses tutoriais. Eu não tô aqui pra mostrar o processo completo de finalização de uma arte. Eu tô aqui mesmo pra passar algumas dicas pra que você aí possa se animar, continuar desenhando e fazer essas coisas que são tão legais, esses personagens que a gente gosta tanto. Certo, antes da gente voltar pra boca, eu quero fazer os olhos. Então, o que a gente pode imaginar? Novamente, ó, essa aqui é uma dica muito boa. Normalmente, o olho e o nariz vão ter alguma relação de tamanho aproximado e, inclusive, de localização. E é isso que eu vou usar aqui pra posicionar os meus olhos nesse coringa. Então, a gente vai ter que ficar bem esperto aqui pra ver o quanto que essa sobrancelha, de fato, está obstruindo aqui da visão do nosso personagem. Que senão ele vai conseguir enxergar nada porque tem muita sobrancelha no olho dele. O Coringa é um personagem bem legal porque a gente consegue trabalhar um monte de rugas e detalhes que, sei lá, em algum outro tipo de personagem, seria algo que ficaria tosco ou esquisito ou fora de lugar. Aqui a gente realmente pode caprichar em todos esses pequenos detalhes macabros aqui, né? De pés de galinha, rugas e não sei o que mais. Tudo isso aqui faz muita parte e fica bem legal. Quer saber? Eu tô até um pouquinho animado pra dar uma diminuída nesse nariz. É o Coringa, mas também não é o palhaço Joker, né? Tio do Batman e tudo mais, vocês estão ligados. Ok, vamos fazer aqui dois olhos nele. Olha só, isso aqui sim. Pode reparar, né, que em outros desenhos que nós fizemos a gente não fez exatamente este tipo de olho. Isso daqui é legal. Você pode reparar que a pupila aqui vai ficar basicamente pela metade. E é isso que vai dar aquele olhar meio macabro pra esse desenho. Pegar aqui uma corzinha mais clara e vamos fazer aqui uma pequena anotação de luz. Olha só, já dá aquele tchan, aquela vivacidade pro olhar. E vamos ver o que mais a gente pode continuar adicionando por aqui. Vou dar uma reforçada nesta sombra. Talvez dar uma apagadinha nessa lateral aqui. Quem sabe uma suavizada nesse rosto. Quer saber? Vou até puxar um pouquinho mais pra cima essa sobraceira desse lado. Gostei. Pequenos ajustes, pequenos ajustes antes de prosseguirmos para os dentes. Vamos lá. Dentões da frente enormes, gigantescos, né? É isso que a gente vai precisar aqui neste começo. Também outros dentes laterais aqui, ó. Os outros incisivos bem pequenos aqui. Um pouquinho menores, né? Na altura. E aqui a gente já tem canino. Logicamente, né? Tome cuidado pra não virar um vampiro. Que pode ser muito rápido e muito fácil de você transformar um personagem que era pra ter uma vibe sorridente em um vampiro. Então, tome cuidado com essa coisa. Eu, especialmente, preciso tomar muito cuidado com isso. E aqui embaixo, outros dentinhos. E também tem um canininho aqui. Você pode incluir ele ali. E esse meio da boca, ó. Vamos preencher completamente. Esse escuridão. A gente não vai precisar definir nenhum tipo de língua ou coisa parecida por aqui. A gente vai só preencher a boca aqui por dentro. Isso já vai ajudar bastante a fazer aquele visual macabro. Quer saber? Eu acho que eu vou até aumentar um pouquinho mais esses dentes, ó. Vamos ver. Esse aqui realmente é uma situação excepcional. Onde a gente pode fazer uns dentões muito mais compridos do que a gente faria normalmente. Não quero me amedrontar. Farei dentões bem compridos mesmo. Olha só. Show de bola. E aqui no lábio, ó. Já vou colocar aqui aqueles tracinhos. Isso aqui são aqueles elementos, né? Que nos ajudam a definir o personagem. Uma coisa que a gente pode tentar tomar cuidado é com essa tangente. Eu não sei se eu cheguei a explicar isso pra vocês antes dessa série. Eu acredito que não. Mas repara. Uma tangente é quando a gente tem, sei lá. Aqui é o lábio e aqui é o nariz. E aqui o que era pra ser dois formatos acaba se encontrando. E a gente fica meio que na dúvida do que tá acontecendo. Então evitar tangentes é uma dica muito legal. Então, ó. Chegou aqui, ó. O nariz ou tá um pouquinho pra cima ou tá um pouquinho pra baixo. Eu vou aqui seguir com um pouquinho pra baixo. Esse lábio aqui, eu vou dar só uma ajustadinha nele pra que ele fique mais assim. Eu gosto bem mais. Tá um pouco curvado demais. Beleza. Tamo num caminho muito legal aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Nosso próximo passo será um cabelão. Vamos ver. Aqui seria mais ou menos a altura da testa. Vamos fazer ali aquelas entradonas bonitas. Do outro lado também. Só pra gente definir aqui o formato do cabelo. E agora o cabelão dele vai seguir alguns passos. Acho que o primeiro deles é um topetão aqui no meio. Olha só que beleza. Um topetão assim. Também aqui com outros cabelinhos do lado. E agora sim a gente pode ir pirando em outros tipos de cabelos pra cá. Então vamos fazer aqui, ó. Alguma coisa parecida com isso. E a partir disso aqui, a gente vai buscando outros fios aqui na lateral da cabeça. Certo? Então aqui também, ó. A gente pode buscar esta mecha. E a partir dessa mecha ir encontrando outras partes do cabelo aqui do coringoso. Ok? Então algo assim que a gente vai querer. E aqui pra cima a gente já pode também fazer um cabelinho um pouquinho mais embaraçado, né? Emaranhado. O coringa não vai ter um penteado muito fixo. Pelo menos não nesse estilo aqui também. Pelo menos não nessa história. A gente vai ter aqui a possibilidade de um coringa mais descabelado. O que eu acho legal pra caramba também, né? Fica muito maneiro nele. Não só aquele cabelo de gel de boneco, mas também isso daqui que fica bem legal. E a gente vai colorir algumas partes desse cabelo aqui, né? E vamos deixar somente alguns cantinhos sem colorir, sem preencher. E essas partes, é aquelas partes que a gente de fato pintaria de verde ou alguma coisa assim se esse desenho fosse colorido. Até mesmo na estética de quadrinhos, né? Algo que a gente ia ver. A gente ia ter, por exemplo, algo assim, né? Mais ou menos claro. E o resto estaria completamente preenchido. Então vamos preencher desse lado aqui também. E talvez por aqui a gente possa fazer algumas outras coisas. Essa lateral da cabeça, vamos fazer a mesma coisa. Aqui abrir um espacinho com a borracha e deixar alguns lugares mais claros, né? Alguns fiozinhos mais claros. Pra que a gente ainda consiga ter a definição de todo esse cabelo acontecendo aqui. Caso contrário, a gente não vai ter nada disso acontecendo e não vai ficar tão legal assim. A gente precisa ter alguma coisa ainda clara acontecendo no cabelo. Todo esse formato aqui só consegue aparecer e acontecer porque existe essa variação de tons, né? Tem partes mais claras e partes mais escuras acontecendo por aqui. Vamos fechar pra cá. E agora uma coisa que você pode fazer é dar uma bagunçada nessas linhas que nós fizemos aqui nesse cabelo, né? Porque a gente fez tudo um pouquinho fixo demais. Isso normalmente não fica muito legal. Você pode aqui adicionar um pouquinho de loucura. Não é o que tem tudo a ver com o Coringa, eu acho. Fazer aqui as coisas um pouquinho mais bagunçadas. Show! Pra gente concluir isso daqui, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é adicionar, pelo menos aqui, uma gola, né? Algum elemento de vestimenta. E vamos tentar evitar uma tangente ali com aquela orelha também. Vamos fazer um pouquinho pra baixo. Beleza. E aqui pra cá também, ó. A gente pode puxar uma outra linha. Isso aqui vai ser um protótipo de gola. Que vai ser bem legal. Já dá aquela ideia do Coringa usando casaco. Então, isso também tem aqui na referência que eu estou utilizando e de uma das páginas aqui do quadrinho. Pra imaginar como que a gente pode fazer este Coringa. Outra coisa também, né? Na imagem que eu tava olhando, não tinha o cabelo dele todo em cima. Então, isso foi algo que eu meio que preenchi e inventei. Acho que isso que é o legal, né? Uma vez que você tem uma base, você consegue dar umas inventadas. E aqui é algo que eu achei muito legal, né? Ele faz essas linhas aqui. E mais pra cá, ele realmente começa a preencher. Então, é muito legal ter essa transição. É a criação de um gradiente, né? Aquilo que a gente faria, talvez, com o Brush de borrar. Ou alguma outra técnica de pintura digital. É feita somente com esses dois tons. E a gente pode puxar também, ó. Todos aqueles tracinhos que são super característicos do estilo de finalização de quadrinhos. Que vai ajudar a gente a fazer isso daqui ficar ainda mais interessante. E lógico, preencher um monte de áreas aqui. Normalmente, né? A gente preencheria isso com um pincel, com um banquinho ou alguma outra coisa. Eu vou aqui usar este mesmo Brush pequenininho. Mas, né? Preferencialmente, você faria isso de uma outra forma. Eu acabei aprendendo a gostar dessa espécie de falta de preenchimento de alguns lugares. Dá aquela característica meio de feito à mão de verdade. O que é bem legal. E fica parecendo até que é um trabalho no papel. Então, só a gente refinar mais um pouquinho. E eu acho que é isso daí. Ah! Ficou faltando somente um detalhe. Um último detalhe muito legal. Que tem justamente, né? Um tipo de coisa que o Brian Bolland sempre faz no Coringa dele. Que é a colocação de uma sombra do próprio nariz no rosto dele. E olha só a diferença que isso daqui faz pra deixar as coisas mais 3D. Eu acho incrível como que esse último detalhe, esse último retoque aqui, pode fazer com que as coisas fiquem muito mais tridimensionais. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, este aqui foi um vídeo utilizando técnicas que eu ensino no meu curso Introdução ao Desenho, Rosto, Expressões e Estilização. O curso lançou este mês. Está ainda com 50% de desconto. Mas vai acabar mês que vem. Metade do mês, dia 15 de junho. Provavelmente vai ser o último dia pra você aproveitar esse desconto. Então, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição. Confere o conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã. Valeu e falou!